Leonardo Oliveira mandou hoje, nada mais nada menos, do que cinco assinaturas de presente para os amigos. Oh, Léo! Só cinco. Obrigado, meu brother. Você é um abençoado. Olha que postura de ser humano. Obrigado, meu brother. Obrigado pelo carinho. Muito obrigada. Ele deu de presente cinco assinaturas do canal Guga Dias de Arimuticleta. Obrigada, obrigada. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. E eu vou aproveitar e vou fazer aqui um anúncio para vocês. Que é o seguinte. Dia 18 agora, no nosso canal YouTube, estreia a nossa nova série, a nossa nova websérie. É uma série diferente e ela chama-se Guga Motovlog. Ela tem uma boa dose de humor, pessoas sensíveis é melhor não assistir, tá? E ela vai acontecer duas vezes por semana. Todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, estreia Guga Motovlog. É uma série que vai levar aí alguns meses pela frente, tá? Acaba esse ano ainda, mas vai levar alguns meses pela frente. E ela vai retratar as minhas viagens agora com a dona Harley Davidson, com a dona Jive e com a dona Tex. Esse trio maravilha que está nos apoiando, nos patrocinando este ano. Eu estou fazendo viagens com a Harley Davidson, né? Quem já acompanha o canal aqui há algum tempo já sabe que eu tenho essa parceria para usar a frota da dona Harley. Então, cada viagem que eu fizer vai ser um modelo diferente. E aí, nessa série, eu vou contar sobre essa viagem. Eu estou filmando, obviamente, essa aventura. E dentro da aventura é que eu vou avaliar a motocicleta. Ao invés de fazer um review num estacionamento mostrando uma Harley, eu vou moer a Harley. Eu vou rodar a Harley. Então, dia 18 agora, estreia o primeiro capítulo, Pior Será. É o Harley Pior Será, que eu fiz agora em janeiro. Ah, esse nome também. Então, é fantástico esse nome. É muito bom. Então, estreia dia 18 às 20 horas. Amigos que são apoiadores lá na campanha Guga Flix do Apoie-se, vão receber o link dos dois capítulos semanais aos domingos. Então, pela plataforma do Apoie-se, eu vou mandar o link e aí vocês vão poder clicar e assistir os dois episódios da semana antes de todo mundo. Os amigos que são apoiadores aqui no canal vão receber esse link na segunda-feira. Qual é o problema dessa brincadeira? É um dia só de conteúdo liberado. Por quê? Na terça-feira, ele entra como estreia. Como ele estreia às 20 horas, aí quando eu coloco ele em formato estreia, esse acesso é bloqueado. Então, vocês vão ter um dia para assistir esses dois episódios antecipadamente, antes de todo mundo. Beleza? Então, eu espero que vocês se divirtam. Eu estou me divertindo muito. Estou aqui numa edição lascada, correndo aqui contra o relógio, porque eu já tenho uma estrada marcada aqui pela frente. Então, eu tenho que deixar essa gaveta toda programada. Até porque esse ano ainda também teremos o lançamento da tão esperada série Meu Brasil. Isso mesmo, porque é uma dúvida minha e do Ariel Ferreira. Ah, é? Meu querido amigo Ariel, que eu vou chegar. Tá, ele perguntou, Bugielda, quando vai sair a série do Meu Brasil? Então, este ano sai a série Meu Brasil. É, porque eu quero essa série. Não, mas essa série está sendo pronta, está sendo produzida. Ele está sendo, ele é muito exigente. É uma série mais complexa. Ele é muito exigente. Ele faz, refaz, não menosprezando agora a série MotoVlog. É, gente, é que o vlog tem uma outra característica, é mais rápido. Ele não é tão rápido que eu tenho episódios aí de 28 minutos. Ah, é? É, mas é muito mais simples, é muito mais... Fluida. Descompromissado, vamos assim dizer. Descompromissado. Agora, o projeto Meu Brasil, com a Helda, onde a gente deu uma volta no Brasil para conhecer os melhores pontos turísticos, né? Fazer todas as chapadas, jalapão. Ou seja, tem muita coisa. É um material muito grande. Porque agora, vocês vão ver, é uma aventura pelo Brasil andando de rarlão. Delícia. Engraçada. Tem vários momentos até de tensão. Tem uns perrengue bom. Tem uns rocão bom. Esse rocão que vocês ouviram no começo da live faz parte da trilha sonora. Mas não são todos os amigos que gostam de rocão. Você tem que variar as músicas. Ah, mas aí cada um que se resolva. O canal é meu. Não, de vez em quando você... Não, não. De vez em quando você põe uma música mais... Um pagode? Não. Os amigos gostam de pagode. Quem falou? Então, quem é que falou que não gosta de rocão? Mas tem amigos que gostam de músicas mais leves. Lembra o Miro? Ele veio falar para mim. O Miro falou, a Helda, a série BRs Perdidas ficou linda. Mas tem... Eu não gosto do rock muito pesado. Põe uma sertaneja. Ele falou. Ah, foi pedido do Miro. E daí? Enfim, voltando aqui. É tão bonitinho. Voltando ao que eu estava falando. A série BRs Meu Brasil, ela é mais intensa porque ela tem uma caralhada de pontos turísticos que a gente visitou. Então, é muito mais trabalhoso editar. Mas, na verdade, meus amigos, tudo aqui é um reloginho. A gente tem um cronograma para fazer as viagens e um cronograma para publicar essas viagens. Porque a gente já tem um planejamento feito já até 2028. Então, as coisas têm que ir na hora certa para o canal para dar tempo para a gente sair e viajar sem vocês saberem voltar, produzir série, para aí depois isso concatenar. Daqui para frente, a partir de agora, do dia 18, a gente vai entrar numa nova fase do canal aonde realmente a gente está caminhando para um canal de entretenimento. Se vocês já perceberam, não tem mais cortes do Guga, não tem mais dicas do Guga. A gente tem a mensageira e série. Daqui para frente, vai ser mais série. Não vou dizer que a mensageira vai acabar, porque a gente tem uma pilha ainda de mensageiras para fazer. Mas o nosso objetivo agora vai ser cada vez mais entretenimento e a gente ficar cada vez mais em back office. É, nós estamos nos estruturando. Exatamente. Vocês vão estar assistindo a gente indo para a Ushuaia, só que a gente de repente vai estar na África. Por aí. Entendeu? Então, eu espero que vocês gostem dessa série. Calma que tudo tem o seu tempo. Está tudo programadinho. Quando é que vocês vão assistir essa série? Quando é que vocês vão assistir Meu Brasil? Quando é que vocês vão assistir Ushuaia? E cada uma das etapas que a gente vai fazer ao redor do mundo, tudo tem o seu tempo certo. Então, não sofram por antecipação, continuem com a gente, se inscrevam, deem o seu like, deixem o comentário e compartilhem com os amigos o nosso conteúdo, que eu agradeço muito. Beleza?